Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Ainda não se sabe o que houve com ela. Famosa vem a ser encontrada sem vida. A informação é que ela estava desaparecida alguns dias. Pessoas próximas tentavam falar com a jovem, mas ela não atendia e não dava sinal, pois ela não respondia a ninguém. Chamaram a polícia até que a encontraram em sua casa, já em estado de decomposição. A suspeita é que ela possa ter tirado a sua vida, com apenas 34 anos de idade. Estamos falando da influencer digital Hayara Moraes. Ela tinha mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Vale lembrar que além de influencer, ela foi fisiculturista e também foi musa, dentre outros trabalhos na carreira. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores.